O começo do século XX foi marcado por muita tensão. Era ainda o começo da república aqui no Brasil, ao mesmo tempo que novas ideias e reivindicações trabalhistas chegavam ao país. Isso tudo gerou a greve geral de 1917. Naquele período, ocorria a Primeira Guerra Mundial, que causava estragos econômicos e sociais em diversos países europeus. Isso, consequentemente, tinha impacto em todo o mundo. Ao mesmo tempo, socialistas e comunistas chegavam ao poder na Rússia. Aqui no Brasil, havia um aumento da produção, porém devido a uma jornada de trabalho exaustiva. Só que o salário dos trabalhadores não acompanhava esse ritmo e fazia com que o povo sofresse com os altos preços. Vale lembrar que estamos falando de um período que as jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia nas primeiras fábricas do Brasil. Porém, o país recebia cada vez mais imigrantes italianos e espanhóis que traziam ideias anarquistas e socialistas. Os operários, então, passaram a se conscientizar da necessidade de organização e mobilização em busca de direitos trabalhistas. Até que, em junho de 1917, ocorreu uma paralisação na Cotonifício Crespi, uma fábrica de tecidos de São Paulo, e que contava com cerca de 1.500 trabalhadores. Eles reivindicavam, então, a redução da jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil. Isso teve um efeito em cascata. E outras fábricas, como a Ipiranga, Jafé, Matarazzo e companhia atártica paulista, também tivessem paralisações. Em 9 de julho, foi então criado o Comitê de Defesa Proletária, formado por líderes sindicais anarquistas e socialistas. A resposta a isso foi uma forte repressão policial que resultou na morte de 200 pessoas. Isso causou uma grande comoção e, em 12 de julho, a greve se espalhou por toda São Paulo, com fábricas, comércios e transportes parados. As reivindicações também aumentaram, exigiram uma jornada de trabalho de 8 horas, aumento salarial, direito de sindicalização, entre outras coisas. Os operários também se recusaram a negociar diretamente com os patrões, exigindo uma negociação entre empresas, governo e o Comitê de Defesa Proletária. A greve foi encerrada em 16 de julho, após vários empresários terem assinado alguns acordos. E foi também a semente para a organização dos sindicatos que abriram caminhos para as conquistas dos direitos trabalhistas que seriam estabelecidos nos anos seguintes e consolidados na CLT. No entanto, como consequência negativa, gerou a criação da Lei de Expulsão de Estrangeiros, aprovada em 1921, e que tinha como alvo justamente expulsar do país anarquistas e socialistas que lideraram essa busca por direitos. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História. Gostou do Outro Lado da História Gostou do Outro Lado da História Gostou do Outro Lado da História